Mais uma vez, bom dia. Desde que cheguei aqui, eu aprendi uma coisa importante com o reitor, o professor Assis, e não era na planária. Ele fez-me compreender que a segurança é um serviço que prestamos, mas o nosso destino é a paz. Tudo aquilo que fazemos para assegurar a segurança é para chegarmos à paz. O produto que nós proporcionamos é o que fazem todos aqui na sala, proporcionar segurança e trabalhamos na segurança até chegarmos à paz. É mexer, bater o leite até conseguir-se a manteiga. Eu estou aqui para explicar que apesar dos desafios dos jovens e apesar da não inclusão, que se vê em algumas partes da África, de jovens, estão a acontecer coisas. Este é o caso do Ghana. E eu suspeito que é a mesma coisa nos países dos senhores e senhoras aqui. Podem encontrar semelhanças ou diferenças. Algumas das semelhanças podem ser a favor do seu país e as outras coisas também não. Mas em qualquer dos casos, estamos aqui para aprender uns com os outros. como a maioria dos países africanos, existem os mesmos desafios e os mesmos pontos positivos, como ela mencionou, particularmente os meus colegas em uniforme. Quantos são da opinião que Bacu teve alguns jovens difíceis de lidar? No papel é tudo muito bom, mas na prática há muitos confusionistas. se acreditam que esses jovens são mesmo jovens complicados, que têm nas suas mãos? Então, já fiz o meu trabalho aqui. Não tem nenhum jovem no seu país que está a causar problemas? Então, uma pergunta. Sabiam a resposta e decidiram não responder só para não ofender o seu país, não é? Quantos dos senhores e senhoras acham que a situação geral da segurança no vosso país melhorou de tal forma, vai melhorar de tal forma que estes problemas não serão existentes? Quantos acham que isso vai acontecer depois de se lidar com eles? Algumas pessoas acham o contrário. Aquelas que acham o contrário é como? Se eles estão a trazer problemas, têm que lidar com eles. A pergunta é quando vamos fazer isso, como vamos fazer isso. E é isso que vamos discutir. Vou começar com os problemas que temos no Ghana a esse respeito. E eu acho que acontece a mesma coisa no resto de África. Há uma coisa comum, que é a explosão populacional dos jovens. Esse é o início de um problema. Eu estou a olhar, então, estou a ver que essa expansão da população jovem vai levar ao desemprego. Mas no Ghana o desemprego está a baixar. Mas em termos reais, as porcentagens estão a baixar. Isso significa, dependendo em que lado das estatísticas estão do governo, há a criação de mais empregos e o desemprego está a baixar. Mas a população continua a crescer. Nas áreas rurais temos cada vez mais pessoas nas nossas mãos. E as porcentagens, novamente, temos 1,6 milhões de desempregados, de acordo com as Nações Unidas. No Ghana, considerando apenas as estatísticas, vamos comparar com a Dinamarca, 4,2 milhões de desemprego. Não significa que o Ghana deve ter mais sucesso do que a Dinamarca. Mas não há desafios isolados. Uma vez que lidemos com a situação, tudo será bem. E pode-se lidar com o desemprego, pode haver um déficit por parte do governo. No Ghana, nós consideramos os desafios coletivamente. Não é que resolvemos um problema e tudo está bem. Eu lidei com o desemprego e também o subemprego. O subemprego é que muitas pessoas jovens estão a trabalhar em empregos que são inferiores ao nível de preparação que eles têm. E não se considera essas pessoas desempregadas, são pessoas subempregadas. Temos engenheiros que estudaram engenharia mecânica ou engenharia aeroespacial. E o que é que eles fazem? Trabalham num escritório. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas são pessoas que estão super frustradas com essa situação. O subemprego leva também à migração para o estrangeiro. As pessoas estão a sair do país à primeira oportunidade, mesmo sem considerar outros fatores nessa oportunidade. Eles simplesmente partem e farão qualquer coisa para isso. Há aqueles que encontram as vias normais, aqueles que não conseguem migrar legalmente através das vias habituais, vão mesmo assim e podemos falar sobre as rotas de migração a partir da Líbia. Essa parte da África ainda está instável. As pessoas caminham pela estrada até chegar ao Mediterrâneo e entrarem na Europa. Estão desesperadas. Entrevistamos algumas dessas pessoas que fazem essas viagens e trata-se de quadros de alto nível e estão desesperadas em sair de África. E há aqueles que passam por experiências negativas, mesmo com a migração regular. Eles provavelmente... E aqueles que vão de forma irregular repetem as tentativas de sair do país. O Ministério da Imigração diz que os dados sobre os migrantes irregulares mostram que mais de 90% voltam a fazer a mesma viagem, mesmo com os perigos associados a isso. As estatísticas podem apresentar um quadro muito positivo, mas não contam aqueles que estão a sair. Há também um déficit de governação. Nós poderíamos continuar infinitamente sobre esses desafios. E quanto ao déficit, os académicos aqui presentes, perdonem-me, mas eu vou usar a falta de governação para explicar toda uma série de problemas. Os direitos humanos, as liberdades fundamentais, a inclusão e a acontabilidade. Quando eu falo sobre o déficit de governação, a corrupção. O que é que nós temos? Temos a má gestão, injustiças e estados com elites políticas e sem as devidas instituições. Alguém pode pensar que ele é ghaniano e está a aplicar adjetivos negativos sobre o seu país. Mas a estratégia de segurança nacional está a ser elaborada neste momento. Então, não é para envergonhar o Ghana. É o estado da situação que é preciso examinar. Qual é o papel da participação com os jovens à lema? Se não se resolver os problemas para eles, eles vão resolvê-los eles próprios. O problema em vários países é que não se envolve os jovens para resolver os seus próprios problemas e não há um controle sobre como isso é feito. E então há manifestações negativas com as quais eles não estão confortáveis. Isso é o empreendedorismo, pelo menos no Ghana. E posso dizer o mesmo para os nossos primos da Nigéria e outros países. Se o problema do desemprego dos jovens no Ghana não são resolvidos, então tem que se aplicar o empreendedorismo e há lados positivos e o lado negativo. Agora, eu vou mencionar a uma companhia chamada Caveman Watches. São pessoas que estão a fabricar relógios de pulso de fraca qualidade. E os suíços vêm ao Ghana para comprar esses relógios. Uma pessoa pensaria que os melhores relógios vêm da Suíça, mas se está à procura de qualidade, também voltam-se para esses relógios. E há uma companhia de táxis que são movidos à eletricidade. Então, o fabrico de veículos elétricos no Ghana. Eu nunca gostei desse homem que criou essa companhia, mas estou à espera de ter um encontro com ele para lhe dar os parabéns. Ele está a fabricar os veículos elétricos. Esta é uma contribuição positiva dos jovens. O desemprego é um problema. Eles estão a criar os empregos. Há empreendedores negativos. E isso leva-nos ao cibercrime e a tudo isso. Mas há também educação com os pares. Os jovens, pelo menos no Ghana, não estão à espera de uma grande instituição para lhes dizer o que está certo e o que está errado. Os jovens organizam fóruns entre eles para falar sobre o extremismo violento, para falar sobre os problemas nas nossas regiões fronteiriças e também como podemos responsabilizar os governos e educar-se mutuamente sobre os direitos humanos e a aplicação da lei. Estes jovens têm esses fóruns, pelo menos no Ghana. Estão também a organizar plataformas para o diálogo regional. Eu peço que prestem atenção a este ponto. Tem havido diálogos para fazer com que os jovens influençam as políticas. Eles não estão apenas à espera que algo aconteça. Eles reúnem-se, por exemplo, numa terça-feira de manhã, num hotel ou num parque. Não. O que os jovens no Ghana estão a fazer, eles criam uma plataforma e convidam ministros a estar presentes nessas reuniões. E também convidam o coordenador da Segurança Nacional. São pessoas que a população nem sabe o nome e vão falar sobre extremismo violento. É isto tudo organizado pelos jovens. Um exemplo, a minha organização, o Centro para Políticas de Segurança e Estudos de Segurança. A CRY Initiative é uma forma de cooperação entre vários países para parar o avanço da água salgada na região de Gana, Cotivar, Togo e Burkina Faso. E expande-se ao Benin, Mali e ao Níger. Temos também o Centro da África Ocidental para a luta contra o extremismo. Essa organização está a convidar... Eu fui a um fórum em que tive a oportunidade de questionar o responsável pela Segurança Nacional sobre por que razão os jovens não estavam a ser integrados e isso na televisão. A ideia é que se não criarem um assento à mesa de conversações para nós, nós vamos criar essa mesa de negociações e convidá-los. Eu sei que na Nigéria, se eles quiserem convidar alguém importante, entre aspas, e estabelecer um diálogo com os jovens, uma das estratégias que usamos é bem nós, as pessoas que vierem vão receber um prémio. Você chega e depois o fórum é aberto e continuamos a partir daí. Os jovens iniciam coisas, mas também aproveitam as vantagens de plataformas disponíveis. Sempre que um jovem assume a iniciativa, esquecemos que há em todos os países plataformas existentes e os jovens estão a aproveitá-las. Muitas vezes as pessoas pensam no cenário nós e eles, mas as forças de segurança são em parte compostas por jovens e os jovens servem-se dessas plataformas para ter um impacto. Se vierem ao Ghana, com algumas exceções, todos os que entram para o serviço militar no Ghana têm que ter menos de 28 anos. Não se pode ignorar isso quando estamos a demonstrar a contribuição positiva dos jovens. E também a Autoridade Nacional dos Jovens tem convidado os jovens para participar. Não é um cenário de nós contra eles, é que estamos a trabalhar juntos, criamos a plataforma. E, muito rapidamente, a utilização dos jovens para a paz e o desenvolvimento no Ghana. Nós, africanos, normalmente na nossa cultura africana, diz-se, na nossa cultura africana, diz-se, os adultos falam e os jovens permanecem em silêncio. Então, com a iniciativa de Not Young to Run, não é demasiado jovem para concorrer. As organizações principais no Ghana, uma delas é o Conselho de Paz Nacional, não tem jovens representados por causa dessa cultura. Temos os nossos chefes, temos os líderes religiosos juntos para dirigir os esforços de paz. Mas no Conselho de Paz, não têm uma unidade ou um serviço de atendimento dos jovens. Nós temos a capacidade, queremos ajudar, mas sempre que há um diálogo, é uma participação limitada. Muitas pessoas nem sabem que há alguns recursos online com que podem aprender. Eu comecei a utilizá-los quando li o meu perfil, que estive nesta escola, ou formei-me em outra escola, mas comecei a fazer isso mesmo antes de estudar nas escolas. Isso além do que a minha irmã, que enumerou ainda mais. Os jovens constituem o grande número de recursos que exigimos para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Também representam o futuro do país. As estimativas atuais indicam que 70% da população do meu país é de menos de 40 anos de idade. O Gana é dedicado à implementação da Resolução 2250 das Nações Unidas como uma maneira de capacitar os jovens a participar das decisões que os afetam para a criação de confiança mútua entre os países e os jovens. Isso é um reconhecimento por parte do Estado de que os jovens precisam contribuir. Os jovens estão a aproveitar ao voltarem para os seus países. Até que ponto os seus países estão a envolver os jovens? Até que ponto esse envolvimento é institucionalizado? E até que ponto os seus jovens estão a aproveitar esse envolvimento? Muito obrigado. Muito obrigado, a Cíntia e o Edmund. Temos mais ou menos 30 minutos para debate, para perguntas e respostas, reflexões. Depois vamos ao nosso intervalo. Sei que temos a sessão de... ... ... ...